O RGFM Dancefloor está de volta a Coimbra. A cidade vai aquecer com os DJs RGFM Richie Men's. 18 de Fevereiro, RGFM Dancefloor no renovado Tweet em Coimbra. O melhor da dance music. Que numa grande noite, prepara-te. Tweet em Coimbra, 18 de Fevereiro com o RGFM. Let's tweet again!